A campanha de multivacinação em Goiás começou no dia 30 de setembro, a gente mostrou aqui. E amanhã acontece o dia D, uma oportunidade para crianças e adolescentes de até 15 anos atualizarem a caderneta de vacinação. A Patrícia Piazza chega agora pra gente pra explicar todos os detalhes deste dia D tão importante para os nossos pequenos, né, Pathy? Exatamente, Manu, né? Tem que colocar essa carteira vacinal em dia, amanhã, então, vai ter essa força-tarefa pra que isso seja possível. Vou conversar aqui com a Marília, que é diretora de Vigilância Epidemiológica aqui em Goiânia, da Secretaria Municipal de Saúde. Marília, me conta, serão quantos postos atendendo? Como que vai ser esse trabalho feito amanhã pra atender esse público específico, que é bastante importante colocar essa carteira vacinal em dia mesmo, né? Bom dia, Manu. Exatamente, amanhã é o dia D, é um dia muito importante. 7 de outubro, o dia da campanha nacional de multivacinação. A Secretaria Municipal de Saúde estará com esforços, né, pra que a população seja atendida. No site do ImunizaGim tem o nome de todas as salas, o endereço, são mais de 60 salas disponíveis para a população. Agora, pra quem não pode ir amanhã, tem a campanha, tem esse trabalho de vacinação durante todo o ano, né? A campanha específica dessa nacional de multivacinação, ela é do dia 30 de setembro até o dia 14 de outubro. Então, mesmo no domingo, no feriado, que iremos ter, né, no dia 12, temos também três salas disponíveis. Uma delas é a que estamos aqui, no Ciamos, Dr. Domingos Vigiano, também o CMV, o Centro Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico, e também o Ciamos, do Urias Magalhães. Agora, reforça a importância, né, dos pais de trazerem seus filhos. A gente teve uma queda na cobertura vacinal muito grande e isso é preocupante. Sim, esse pacto, essa força é pra realmente que a gente recupere, que a gente consiga alcançar novamente as altas coberturas vacinais e assim evitar que doenças que já estão extintas retornem. A gente fala do público de até 15 anos, que é a campanha, mas é importante todo mundo, até os adultos que estiveram com o cartão desatualizado podem aproveitar também. Sim, toda a população. Nós teremos todos os 18 imunizantes disponíveis nas salas de vacina e também, esse ano, nós temos a lei que obriga, no ato da matrícula, a que seja fornecida a declaração vacinal. Então, a gente incentiva que as pessoas procurem as salas de vacina, especialmente no dia D, onde as salas estarão atendendo exclusivamente a vacina. Pode imprimir no site do Imunizagem essa declaração e a gente incentiva que todos os escolares procurem as salas com a caderneta pra que a gente confira se realmente está atualizado. Se estiver atualizado, já sai com a declaração. Se não tiver, já faz a vacina na hora. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, só reforçando, o dia D, então, é nacional. Aqui em Goiânia serão 65 salas disponíveis pra essa campanha de vacinação. Você que é pai, que é responsável, traga seu filho, faça a sua parte, porque é surreal, né, Manu, a gente pensar que doenças que já foram erradicadas possam voltar por conta de um descuido aí, né, dos pais irresponsáveis. Então, a vacina tá aí, ela é segura, é gratuita pelo SUS. Vamos fazer a nossa parte, Manu. Temos que fazer a nossa parte, temos que cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Obrigada, Pathy, pela participação.